Beleza, meu parceiro Uski, hoje a gente vai escolher as nossas Akuma no Mi apenas pelo emoji Cara, eu tenho certeza que isso vai ficar muito engraçado, velho É sim, acho que vai ficar diferente, né Mano, você tá confiante que você vai conseguir falar os emojis, certo? Cara, eu tô confiante Ah, então demorou, ó, já vou começar aqui Eita, Uski, sabe o que eu esqueci, velho? O que? Deixa eu colocar botão, cara, vou ter que fazer uns botão aqui pra nós Ah, entendi Pronto, Uski, resolvi o problema e já vou sortear suas três frutas e meu Deus do céu Cara, você só pegou... Ah, você só pegou fruta boa, mano Nossa, você pegou fruta boa também Tá, agora eu preciso falar os emojis, tá Primeiro eu vou falar o emoji dessa fruta aqui Nossa, Uski, vai ser difícil achar emoji, mano Beleza, Uski, consegui achar o seu primeiro emoji O segundo, cara, consegui achar o segundo emoji também E tá aí, ó, consegui mandar, os seus três emojis são esses, cara Qual você vai escolher? Eita, tá, deixa eu ver, acho que eu vou escolher, acho que é uma água, né A água? É, é Vou escolher a água Então demorou aqui, ó, vou até deixar essa fruta aqui E agora manda meus emojis Tem esse, peraí Vou perco aqui, vai ser difícil encontrar, velho Ah, é difícil achar os emojis mesmo, cara Eu nem sei como eu consegui achar os seus Nossa, cara Ah, eu vou querendo pássaro, velho Acho que é o mais óbvio, é Tá bom, vou tirar aqui então Tá, tô pronto Então beleza, Uski, agora chegou a hora de você ver a sua fruta e ouvir a minha fruta, fechou? Fechou Então vai, não já Eu nem contei já Eu sabia, mano, que a minha era toure, cara Peguei a fênix, mano E a sua fruta também boa Nossa É, eu imaginei que seria a gura Sério? Uhum Então, agora, Uski, a gente vai fazer uma batalha com essas frutas, meu parceiro E eu acho que você tem a fruta melhor, hein, cara É, não sei, você pode voar, né É, eu posso voar e também posso regenerar Mas bom, Uski, eu vou arrumar meus ataques e já vou estar pronto pra batalha, demorou? Demorou Beleza, meu parceiro Uski, já estou pronto e, cara, eu vou vencer, mano Ah, tá, não, acho que eu vou vencer Então vai, ó, no já Um, dois, três Já Beleza Oxi Vixe, eu abriu um pombo Calma, eu não quero ficar um pombo, não Beleza Ai, cara Acho que já tá valendo, mano Aqui os meus ataques Nossa, os meus ataques tem que ser pombo Ai Que isso, beleza Nossa senhora, você não consegue acertar É muito dano Ai, engraçado O combate de capitão incomodou, hein É verdade, né Você tá com a fruta do Barba Branca e eu tô com a fruta Putz, é verdade, mano Mas que isso, cara Ah, mano, a minha fruta só regenera, mano Uh Cara, a minha fruta só regenera, velho Será que na porrada eu sou bom? Tá bom, você ajudando Na porrada eu sou bom, então? Pode ser bom Quero ver, então Ah, Uski, já que você falou que eu sou forte no soco Nossa, mas você é muito forte em tudo, né Eu não sei Beleza Vamos ver isso aqui Cara, é difícil usar minha... Nossa, cara Tá, não sei o que eu fiz Eu tomei um dano de queda Beleza Vem, vamos ver você tá aqui, então Acho que você tem que fazer forte, hein Uou, regenerei Cara, ó o meu dano na mão Tá tomando dano? Tô, mas eu vou Nossa, olha o que você fez com o mapa Glamando, Uski Você fez uma areia Boa Você tá com quanto de vida aí? Tô com 50 50? 50 Então, toma Ah, boa, Uski Consegui vencer, mano Se eu te falar o quanto eu fiquei de vida Você nem acredita, cara Quanto? Mano, a vida é cheia, mano Todos os meus ataques regeneram a vida Na real, é, foi sorte Mas beleza, Uski Vamos pra segunda rodada, então Beleza, Uski Tá 1x0 pra mim Lembrando que quem fizer 3 pontos primeiros É o grande vencedor E aí, Uski Ou você ganha essa Ou vai abrir 2x0 de vantagem, cara Acho que eu ganhei essa Mas demorou Já vou começar tirando suas frutas aqui E nossa senhora, cara Ah, você é muito sortudo, cara Você é muito sortudo, velho Já vou até separar aqui seus emojis Mas vai ficar muito fácil, cara Você é muito sortudo E as minhas frutas Como tá indo até agora? Que aí? Tá ruim, não? Não tá ruim? Tá ruim, não Tá bom, tá bom Beleza Então, ó, já consegui achar um emoji pra seu Eu vou manter esse emoji aqui também Que eu acho que é o que combina E Uski, só falta eu achar o último emoji E que se eu não me engano Eu vou usar esse Eu acho que você vai conseguir saber Pronto, mandei seus 3 emojis, Uski Qual você vai querer? Cara, eu vou pegar a lua A lua? A lua Nossa, beleza, então Guardei aqui as suas frutas E quais são os meus emojis? Vou mandar, hein Nossa, hein, uma ninja Cara, eu vou querer de ninja, mano Ninja, tá bom Mano, qual será que é a fruta do emoji de ninja, cara? E aí, pode ver a sua No já, quando você falar já Tá, 1, 2, 3, já Beleza E... Mano, Akagi? Akagi, pô Ninja das sombras, né? Ah, mano Será que você usou esse termo pra falar que é Akagi, mano? Tentinho tremou ele Beleza E a sua fruta, você curtiu? Curti Iame, né? É, o cara simplesmente pegou a fruta mais forte desse mod Tem que curtir Mas beleza, Uski Já vou começar então aqui a arrumar meus ataques Fechou? Fechou E aí, meu parceiro Uski Já tá pronto? Tô pronto Tô pronto Cara, eu também tô pronto E você sabe que se eu pegar a sua sombra acabou, né? Sério? Não sabia dessa maneira Então vai 3, 2, 1 Valendo Nossa, o problema é que só... Nossa Ô, deixa eu subir, mano Seja um bom menino Aqui eu não contava com isso Prontinho, meu parceiro Uski Entrei, fechei o buraco E vai, tá valendo, tá valendo Valendo Toma Oxi, eu não sei nem... Que isso? Ah, não Sei que você tá aqui faz Eu acho que eu tirei sua sombra Não, Uski Eita Nossa senhora Você sabe que você tá me prendendo, né? Não, eu não sei Aí, tô solto Ah, mano Cara, essa sua fruta é muito roubada Eu não sei o que ela faz Olha aqui Eu tenho que pegar sua sombra, cara Tá, eu tenho que pegar sua sombra Eu não tô aceitando nenhum ataque, né? Não Nossa, cara E se eu te falar Que eu já tô meiadaço Cara A software até é muito roubada Você não vai tirar o daqui, mano? Você vai deixar eu só... Só pundar? Ah, que puta roubada, cara Você viu o que você fez comigo? Eu vi Você acha que isso aí é moral, mano? Eu acho que não Mano Eu preciso ver o nível da Yami Não tem como, galera Pegou a Yami e ganhou Mas, beleza Tudo justo Um a um E bora pra próxima rodada Beleza, Uski Um a um E eu quero te perguntar Se você tá pronto Pra próxima rodada, cara Tô pronto, tô pronto Então demorou Ó, vou pegar suas frutas aqui E, cara Você é muito sortudo, cara Você só pega a fruta É só fruta boa, velho Beleza Essa aqui é interessante Ó, agora eu tenho que decidir Os emojis dessas três frutas Bom Eu acho que são emojis Bem fáceis aqui Pra eu decidir Só pegar e fazer assim, ó E agora eu venho aqui nessa parte Que são dois daqui Beleza Uski Eu acho que já tá aqui Os seus três emojis Soltei esses três emojis Nossa senhora Saiu meio errado Mas eu vou mandar de novo Fechou? Ah, fechou, fechou Tá, agora eu acho que vai ser certo Prontinho Tá, seus três emojis aí Ah, eu acho que eu vou querer Ah, gelinho Ah, é muito óbvio, né, cara É muito óbvio Beleza, tá aqui E agora? Só falta ver a fruta Qual vai ser os emojis? Nossa Que que é esse último aí, meu parceiro? É um cometa É um meteoro Um meteoro Cara, eu acho que Nossa, um que puxa Eu vou ficar com a ampulheta, mano É uma ampulheta, não é? Aham De areia Será que é uma fruta do tempo? Ah Ah, tá, entendi Entendi, entendi Bom, Husky Eu acho que agora vai ser a batalha, hein Qual é a sua mesmo? Rie? Rie Nossa, e a minha suna Loguia quanto a Loguia, meu parceiro Tá Mas eu acho que a minha fruta aqui é melhor, hein, mano Não sei não Você gosta mais da Rie? Não, eu também gosto mais da Rie, né Mas... Beleza Sim E pronto Arrumei meus ataques, meu mano Husky Certo Arrumei meus também, então pronto Então demorou Pulou, tá valendo Tá Tá valendo Fulei, 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 fulei Nossa Tá, cadê você? Tá aqui Ah, sua pilantrinha Ô, deixa eu só tirar a chuva Com todo o respeito, mano Mas é imoral ficar assim com chuva Nossa Aí, beleza, vai Tá valendo agora, Husky Já tirei a chuva Vamos lá Será que dá dano isso? Você não jogou muito longe Você tá me jogando muito longe Nossa, eu quero saber se vai dar dano Não me dá dano não, mas você não jogou muito longe Tá Volta aí, Husky Pode voltar Voltei Cadê? Ai, que pilant... Uh, quase caiu na água ainda E esse ataque aqui Nossa Esse meu ataque é ruim, caraca Tá Cuidado Beleza Vamos ver esse Uh, tá Ai Meus ataques não são tão bons, mano Toma Ah, o que aconteceu comigo? Eu tô congelado? Nossa Calma aí Deixa eu ver o que você tá aqui Eu tô congelado Eu vou aproveitar Eu não sou bobo Pronto, toma aí Aê, acertei Ih, o que você tá fazendo? Ah, você transformou na gelo Caraca Ô, gênio, tá? Gênio Mas eu fiquei preso ainda Tá preso ainda? E você vai fazer isso daqui? Ah, vacilei E eu tô preso desde aquela hora, mano Ô, sua fruta é muito boa, meu parceiro, Husky Ih, você me jogou com fome Toma Nossa, mano O problema é que todos os meus ataques deixam parado Que isso? O problema é que todos os meus ataques deixam parado também Não, não, não Deixa eu subir aí, brigado Beleza Você tá com quanto de vida aí? Tô com 260 260? Não, 240 Nossa, você tá com muita vida ainda Cara Ah Tá, mas sei como eu saí daqui Beleza Saí Nossa Ô, isso daqui é uma Mano, é uma batalha pra ver quem floda mais o chão Coitado do chão Cadê você, Wilson? Viu gelo, já virou areia Tá aqui Ah, já vou aproveitar aqui Mano, eu não curti muito a minha fruta, não Pra mandar bem a real Curti a minha, mas Ah, beleza Cara, eu não consigo correr Ah, mano A minha fruteira é boa pra locomoção, cara Beleza Eu acho que aqui tá perto Boa, boa, boa Peguei você, peguei você Toma Não, não Toma, toma Ai Toma aqui esse girassol Eu congelo? Mano, você congela quando bate Boa Vai Nossa senhora Quanto de vida você dá? 85 85? 75 Nossa Tá, eu acho que dá pra ganhar Não Ai Sai, sai Beleza, peguei Peguei Você tem espada Ah, caraca Usky Agora, nossa Mas agora você me deixou preso, mano Vou te resgatar aí Me resgatar, por favor, cara Beleza, Usky Tá 2x1 pra mim E se eu vencer a próxima Eu sou o grande vencedor É, se eu vencer a próxima Eu sou o grande vencedor Tá tudo errado Mas se eu ganhar a próxima rodada Eu sou o campeão de hoje, cara Você tá confiante? Ah, eu tô bem confiante Eu acho que eu ganhei essa Ah, você tá com bem sorte Mas eu também Nossa, você pegou minha fruta favorita Nossa 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 Você pegou 3 frutas muito fortes, Usky Bom, o emoji da primeira é Não tem como ser outro, tá ligado? É esse O da segunda que é difícil, Usky Mas Eu acho que você vai entender Eu acho que vai Ou às vezes não Tá, eu acho que esse daqui dá pra entender E o último Mano O último Muitas pessoas até fazem a brincadeira, né? Falando que é a fruta do Homem-Aranha Então Eu vou até lançar uma aranha aqui Você já sabe qual é, né? É Beleza, lancei, ó Esses são os seus 3 emojis Qual você vai querer? A do fogo, eu acho A do fogo? A do fogo é óbvio, né? Enquanto você vai decidindo meus 3 emojis aí Eu vou tirando essa chuva, fechou? E, bro, vai repetir emoji? Pode repetir, pode repetir emoji Tá bom Repetir duas vezes no mesmo aqui Nossa, no mesmo? Mas por que é que tem? E agora? Como eu vou saber qual é qual? A primeira é uma e a segunda é outra, pronto Demorou, vai Cara, eu vou no segundo emoji, mano Eu vou no segundo emoji, velho Segundo emoji Eu tô curioso pra saber qual fruta é essa que você tá colocando uma estrela cadente, mano Posso ver então, Usky? Pode ver É a mesma que dá a última estrela cadente Não, deixa eu ver Ryu, Ryu, Alossauro Oxi É uma fruta... Nossa, é a fruta que eu vi no dinossauro, cara Cara, e a sua fruta é simplesmente a mera, mera, velho Eu acho que eu tô meio que ferrado nesse round, Usky Vamos ver, mas acho que não Acho que você tem muita chance ainda de ganhar É, eu posso ter chance Mas lembrando, ó Se eu vencer mais uma, eu sou o campeão E se o Usky ganhar, a gente vai pra última rodada Bom, Usky Vamos lutar aqui mesmo, mano Lá embaixo já tá tudo acabado Beleza Só demorou Agora tá valendo, hein Vai Calça isso Nossa, a sua fruta é muito forte, cara E aí? Eu não consigo nem chegar perto de você, cara Mas eu tô dando, pelo menos? Nossa, dá muito dano Nossa, mas... É, eu vou ter que ficar de longe, né? É, você vai ter que ficar... Meu Deus do céu Toma, toma Nossa senhora Vou tentar desviar Caraca, eu tô vendo você carregando esse ataque, mano Tá me dando muita aflição, velho Errou, boa Ih, ah, eu vou virar o dinossauro Ai, virou o dinossauro Nossa, mano O pior é que você deixa eu pegar no fogo Cara, é muito difícil jogar contra você, cara Beleza Tentar acertar aqui a mordida Boa Nossa, peraí O que você tá aqui fazendo? E o dano? Nossa Tá com muito dano Tá com quanto de vida? Tô com 113 113? 113 Tá, tô com 140, mano O problema é que eu não consegui chegar a você Achei, hein Nossa, que filantrinha, velho Se cair na água já era, hein Toma Cair na água Ah, você carregando esse ataque Me dá muita aflição, cara Nossa, errou Errou Que sorte Ai, eu caí Caraca Mano, é muito difícil jogar controlando o dinossauro, velho Tá, eu vou ter que virar o dinossauro pequeno Pra conseguir subir Bora de vantagem Beleza Nossa, velho Esse dinossauro aqui é mais rápido E ele tem um pulo maior Mas eu assumo que eu tô bem meado de vida Que isso, mano Que ignorância, velho Só pra chegar perto de você Que isso, mano Não posso perder esse round, né Minha chance Calma Toma Ai Nossa Ai Quanto de vida você ficou, Uski 40 Caraca Que batalhão, mano 2x2 E vai ser decidido na rodada final Que isso, galera E você que tá assistindo esse vídeo até agora Se você não deixou o seu like Deixa o like aí Que vai estar ajudando muito o crescimento do canal E eu desafio você a comentar pra quem você tá torcendo Crazy vs Uski Quem será o vencedor Beleza, então Uski Rodada final E eu já vou começar pegando suas frutas Fechou? Fechou Tem que ser frutas bem ruim E, cara, essa daqui tá te perseguindo Essas duas frutas te perseguiu O vídeo inteiro Nossa, mano Mais uma delas é muito boa E eu vou repetir os emojis, cara Até porque Eu acho que esse daqui Qual combina mais com esse emoji? Tá Vou fazer os mais fáceis É, tem que fazer na ordem Então o emoji é esse Esse daqui Cara E o último Hum Tá Esse daqui são os seus três emojis, Uski Eu acho que Tá combinando, mano Porque a terceira fruta Quando a pessoa usa fruta Essa é a reação de todo mundo Tá ligado? Ah, entendi Eu vou escolher a terceira fruta Ah, ó a dica que eu dei também, né, mano É, meu Deus É, qual são meus emojis aí, Uski? Tá, eu vou escolher Mano, eu vou escolher o segundo Eu acho que deve ser Eu, a Rie Ou a Snow, cara Eu vou escolher o segundo E aí, pode vir aqui ver sua fruta, cara Eu tô lascado É, é, nossa É a Snow Você gostou da sua fruta, meu parceiro? Eu sei, gostei É, não tem como não gostar, né Mas beleza, beleza Você vai ver aqui que a fruta da neve, mano Vai surpreender todo mundo Eu boto muita fé nessa fruta, cara Eu sei que só tem dois ataques Beleza, arrumei aqui mesmo Dois ataques Mas você é o Buda, né, cara? Tô pronto, mano Quando você falar A gente pode tirar o PVP Dá pra gente tirar até aqui mesmo, véi Vai, cadê você? Aqui atrás de você Então vai, quando você falar já, hein Tá, não já, hein Um, dois, três Já Beleza, tá valendo o PVP final Nossa Prendi Ai Prendi de novo Nossa, cara Sai de perto de mim, doidão Sai de perto de mim Nossa Sai de perto, cara É muito dano, doido Beleza Nossa, é muito dano Não vai dar, não Caraca Você consegue pôr aí o que é forte Mano, não tem como não, cara É muito dano Você não sabe o dano que eu tô tomando, cara E eu assumo que eu tô bem tenso Cadê você, Chris? Eu tô escondido, véi Eu vou tentar subir Não me veja Não me veja Ah, que isso Que bruta roubada, cara Ah, mano Que tristeza, véi Não, só bruta é muito Tomei só uma na fuça, Usky Bom, Usky Cara, meus parabéns Você foi o grande vencedor do vídeo de hoje E bom, rapaziada Esse aqui foi o Escolha Só Akuma no Mi Através do Emoji E se vocês quiserem mais vídeos como esse Bom, tudo vai depender de vocês E até o próximo vídeo E aí 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 E aí